O telescópio James Webb foi lançado na manhã de hoje, de uma base que fica na Guiana Francesa. Esse novo telescópio espacial da NASA é o maior que já foi lançado para fora do planeta, com uma massa de 6,5 toneladas. Depois de entrar em órbita, esse telescópio vai se desenrolar de maneira bem gradual, até chegar ao tamanho de uma quadra de tênis. Esse processo vai durar 13 dias. O substituto do Hubble custou 10 bilhões de dólares e vai estudar os pontos mais distantes e também buscar as primeiras luzes depois da formação do universo. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador. A Fazenda News está na área. Informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista, os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Chega mais que está começando o Geek Record News. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.